Tem 28, o voto pela emissão da resolução autorizativa na forma de minuto em anexo que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aerogeradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Vento de Santa Joana, décimo segundo. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Da mesma forma, então, proclamo que a diretora decidiu pela alteração das características técnicas da central geradora eólica Vento de Santa Joana, décimo próximo item.